Música Fala aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem? Fala é o Victor, trazendo mais vídeo dessa vez pessoal, estou aqui para mais vídeo Bom galera, estamos aqui para fazer um unboxing, eu acho que é assim que se fala, do boneco Funko Pop do Vibro Seria da CRT Fresh, o Vibe, que em inglês é Vibe, então bora começar Acertou Eu estou com o boneco aqui, está aqui, Mercado Livre, escrito, vou tampar alguma coisa se tiver algo de errado Está escrito aqui, beleza, agora bora abrir a caixinha aqui Não Na verdade eu vou falar a real com vocês, eu já abri, então tem que ser avisado se vocês perceberem alguma coisa errada no boneco, eu posso ter riscado alguma coisa assim Esse é o tal do mula Mas bora lá, aqui está o boneco Não Está aqui ó, não sei qual câmera está melhor Também não sei Uma está com flash, outra sem flash Então está aqui galera Agora, bora abrir né Não Esse aqui é o sacrifício para abrir Tá bom Tirar o boneco daqui de dentro Meu nome é Ari, eu não estou nem aí É claro Ele tem 10 centímetros Aham, sim Então aqui, ó Bem aqui, eu vou mostrar a foto dele do personagem real aqui, o Vibro Aqui desse lado, para vocês verem como ficou muito parecido gente O óculos tem, tem os detalhes do óculos, tem tudo galera, é muito da hora, ficou muito legal Olha aqui Olha só A luvinha A parte de dentro da luva Aqui Dá para mexer a cabeça pelo menos, dá para colocar na posição que vocês quiserem Da hora Tem detalhes no cabelo gente, muito legal os riscos no cabelo O cabelo ficou muito bonito pelos detalhes Tem detalhe no óculos, tem detalhe no lugar todo gente Aqui embaixo tem o risco da calça O sapato, tem os detalhes dele aqui no sapato Aqui atrás Tem todos os detalhes certinho gente Aí, aqui tem até aqui os detalhezinhos da roupa de couro dele Com um ziperzinho aqui do lado gente, ficou muito bom Ficou muito certinho, tem até os risquinhos do short gente Risquinho do short Tudo bonitinho, bem dentro da caixinha, certinho Sem nenhum riscado Vocês podem achar pelo mercado uns de 80, 90, mais o frete Eu comprei o meu por 120, frete grátis, lógico É claro Então, fica aí a dica para vocês, quem quiser um Vai no link aí na descrição Só comprar aí galera Então galera, eu vou pegar o boneco, né, lógico E vou colocar na nossa prateleira, né Que tem de tudo nessa prateleira, né Menos dinheiro Porque o dinheiro foi gasto com a prateleira Vamos colocar ele aqui Bem aqui Vocês vão ver ele aqui, ou dentro da caixa, ou fora da caixa Vai ficar aqui Aqui ó gente, meu cenário A câmera que eu gravei, né gente Foi da minha mãe, a câmera E eu usei a TV para colocar a música Que eu acho que ficou um pouco alta E aqui é meu cenáriozinho, né gente Eu gravo mais aqui, com meu celular e com o celular da minha mãe Então foi isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Inscreva-se aí no canal se não for inscrito E deixe seu like, gente Então tchau Fui! Meu nome é Vibro, criador de vibração Vai, bro, vai, bro Tudo posso prever Vai, bro, vai, bro Não tente se esconder Vai, bro, vai, bro Se for minha decisão Usando meu poder te mando pra outra dimensão Vai, bro, vai, bro Tudo posso prever Vai, bro, vai, bro Não tente se esconder Vai, bro, vai, bro